Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, TV Educativa, o meu tempo é 10 minutos aqui, hein? Botaram 4,50, até errado ali, ó. Tomara que ele não chegue, não. Então, queria agradecer ao nosso querido deputado Marcelo, líder da bancada do PMDB, por ter me concedido esse tempo, porque o tempo aqui é pouco, mas eu volto a falar na Eco 101, porque é pouco tempo. Estava me reportando a questão lá de Belo Horizonte. O trecho compreendido entre Belo Horizonte e João Molevade são aproximadamente 100 quilômetros. Tive a oportunidade de passar lá recentemente, fiquei impressionado com os serviços que estão sendo executados ali, numa estrada considerada a estrada mais perigosa do Brasil, de João Molevade até Belo Horizonte. E fiquei, assim, feliz ao ver centenas de máquinas, centenas de máquinas, trabalhando e trabalhando rápido, dia e noite. E o mais importante, não vi nenhuma praça de pedágio. Não vi nenhuma praça de pedágio. A obra está saindo com a maior rapidez possível e não vi nenhuma praça de pedágio. Enquanto que aqui, na BR-101, trecho de aproximadamente 450 quilômetros, são sete praças de pedágio. Ou seja, em cada 70 quilômetros tem uma praça de pedágio. E o mais interessante, há quatro anos atrás, o primeiro serviço que o consórcio fez, foi exatamente ali implantar a cobrança, a cobrança. Eu nunca vi isso, eu nunca vi isso. Cobrar antes de receber. O cara cobra antes de receber, doutor Ecos. É inadmissível. Então, eu aqui, não poderia me calar. Não estou aqui pra defender coisa errada. Não defendo. Não tenho amizade com quem é errado. Não tenho amizade. E não quero ter. Nós, como representantes de uma parcela significativa da população, temos a obrigação de vir aqui da tribuna desta casa e fazer uma fala em função daqueles nossos eleitores. E tenho certeza que eu tenho essa procuração. Tenho essa procuração dos meus eleitores, que eu respeito. Agora, dizer que eles estão querendo passar panos quentes, isso é conversa pra boi dormir. O que passar panos quentes é conversa pra boi dormir. Eu não tenho amizade com esse pessoal e nem quero ter. Essa é que é a verdade. Não preciso. Não preciso. Não sou frouxo, não sou medroso e não sou covarde. E não tenho nenhum esquema lá dentro, não. Essa é que é a verdade. Então, quero aqui me pontuar, e vou me pontuar sempre, o trecho que eu estava falando aqui, alto e bom som, com relação à Soretama. São 17 quilômetros de uma estrada que passa por Soretama. Até hoje não houve projeto nenhum. Tem quatro anos que esse pessoal está aí mamando, sai leite por tudo quanto é lado. A teta é gorda. É uma tetão de todo tamanho. Então, quatro anos aí, a população aguardando. Não tem nada feito. Não tem nenhuma obra feita. Essa é que é a verdade. Que é enrolar. mentir. E o dinheiro está entrando. E o dinheiro está entrando. São mais de 600 milhões de reais que a população do Estado do Espírito Santo, principalmente, já botou no bolso desse consórcio. Ainda li uma matéria no jornal desse aí, que dizia o seguinte, ah, nós vamos entregar a obra. Tem que mandar prender esses caras todos. Prende tudo. Trazer para cá, para o Espírito Santo, sabe quem? É o Sérgio Moro. Trazer o Sérgio Moro para cá. Para prender essa turma. Pega o dinheiro, agora diz que não quer mais fazer a obra. Foi isso que eu li. Foi isso que eu entendi. Não quer se responsabilizar. Não tem responsabilidade. Não tem. E o povo aqui está aqui. Tanto é que o governo, que fez a sua parte, que fez a sua parte, convidou o secretário de transporte. Mas o secretário de transporte, ele tem que se ater a quê? Tem que se ater ao contrato. Ao contrato. Esse contrato que foi feito aí, eu não sei como. Porque eles não têm responsabilidade com a obra. Tudo tem início e tem final. Doutor Ekson, vai me dar os outros cinco minutos? Queria agradecer ao nosso querido... Queria agradecer... Três minutos, cinco, dá tudo a mesma coisa. Queria agradecer ao nosso querido amigo, deputado Doutor Ekson, que é o primeiro que chega e o último que sai, juntamente com o Zé Esmeralda. Voltando aqui à minha fala... Você me dá 30 segundos, João Abate. Vou dar a Vossa Excelência. Grande e brilhante deputada Janete de Sá, guerreira. Quero fazer cor à sua fala e dizer que bom para o Espírito Santo é que o contrato seja cumprido. Quando eles entraram para a licitação, eles sabiam as regras. Então, que cumpram o contrato, porque o Espírito Santo cumpre contrato. Que eles cumpram o contrato conforme o edital previu, que é a duplicação da BR-101. Isso é bom para o Espírito Santo, é bom para o desenvolvimento do nosso Estado e precisa ser cumprido. Parabéns, deputada Janete. Voltando à fala, eu vou ficar aqui sempre, da tribuna. Eu sou fominha, toda vez eu estou aqui. Eu falo pelo menos umas 10 vezes. Vão ter que ouvir, vão ter que ouvir. Não tem esse negócio de falar, fica quieto. Fica quieto nada, rapaz. Eu não fui eleito para ficar quieto, não. Fui eleito, foi exatamente para vir aqui e colocar meu posicionamento. Deputado Boca Mole. Tem deputado Boca Mole que não fala nada. Tem um medo de falar, danado. Se sair daqui, ele fica olhando para trás, se tem alguém fiscalizando. Comigo não tem disso não, compadre. Comigo não tem disso aqui não. Eu ando sozinho, quem me segura lá é Deus. Essa que é a verdade. Agora, que é uma vergonha, é. Que isso aí é um tapa na cara da população do Estado do Espírito Santo, é. Vai chegar um ponto, vai chegar um ponto que a população vai se revoltar. Vai chegar um ponto que a população vai se revoltar. Por quê? Porque não está sendo feito nada. Você passa aqui, lá de Fundão, para aquela região dali, ou lá para o lado de Cachoeiro, lá da terra de Ferração, não tem nada feito. Me disseram, não, vamos fazer aqui o trevo, não sei o quê. Não fizeram nada. Tem meia dúzia de máquina. Uma obra dessa, de quase 500 quilômetros, era para ter trecho, já tudo devido. E eu estou falando como engenheiro de carreira da Prefeitura de Vitória. Estou falando aqui como deputado, não. Eu conheço. Eu sei o que é que é contrato, eu sei o que é licitação. E sei também quando essas empreiteiras, elas começam a dar macharré. Essa está dando macharré. E sai de trás. É verdade essa. Agora, enche o bolso e depois... Não, não deixa o contrato para lá. Sérgio Moro, mete todo mundo na cadeia. Prende essa turma toda. É isso que é preciso no Brasil. O Brasil está desacreditado. Sabe por causa de quê? É por causa dessa bandalheira. Não acontece nada. Infelizmente, não acontece nada. Tinha que meter esses caras na cadeia. Lugar de pilantra é na cadeia. Que seja preso. Porque nós não podemos aqui ficar tomando bola nas costas. Toda hora é bola nas costas, bola nas costas. Infelizmente, é isso que acontece. Lamentavelmente, é isso que acontece. E eu vou vir aqui da tribuna desta casa. Vou sempre fazer a minha fala. E vou lembrar aí a 101, que é uma vergonha para o Estado do Espírito Santo. Mais um minuto. Obrigado, Sérgio. Voltando aqui a minha fala. Talvez mais uma, mais dois. Então, eu queria aqui agradecer muito ao nosso querido deputado. Que poderia ter sido prefeito. Poderia ter sido prefeito, doutor Axel. Eu falo, doutor Axel, o cavalo está passando montado, selado para o senhor. Doutor Axel chegou com aquele lenga, 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 lenga. Vai que o senhor vai ganhar a eleição. O senhor, como prefeito, lá na região de Vila Velha, o senhor vai chegar às cinco horas da manhã e vai sair às dez horas da noite. Porque o senhor gosta de trabalhar. O outro, me parece que não é chegado, né? Esse que está aí, parece que não é muito chegado. Já começou a crítica, seis meses, não estou vendo nada. É verdade é essa, doutor Axel. Não estou vendo nada, infelizmente. Agora, se fosse vossa excelência o prefeito de Vila Velha, eu não tenho dúvida nenhuma que Vila Velha ia para o século 2031 lá. E ir lá em cima, porque a vossa excelência é trabalhador e faz. Eu quero ver o cara fazer. Conversa fiada, papo furado, não resolve. Eu quero ver o cara que parte para cima e fala que tem palavra e cumpre. Porque a maioria dos políticos não tem palavra. Fala e não cumpre. É por isso que 90% hoje, sabe como é que estão? Tudo desacreditado. Essa que é a verdade. Muito obrigado ao nosso amigo, que está hoje presidindo a sessão, deputado Majés, que cortou o cabelo. Eu falei com ele, você ficou feio, Majés, com esse cabelo cortado. A deputada brilhante ali, Janete, foi dizer, não, o cabelo seu está... Falsidade, falsidade. O cabelo dele está feio. Ele estava muito melhor do que estava antes. Essa que é a verdade. Então, queria parabenizar a vossa excelência, deputado Dr. Ecos, por ter me dado essa oportunidade. E um abraço para vocês todos.